A Comissão de Trânsito e Transportes analisou três projetos de lei na reunião do dia 26. Os três receberam parecer favorável. O mais polêmico deles, de autoria do vereador doutor Lércio Sandes, do Democratas, prevê que a Câmara possa votar o reajuste nas tarifas dos ônibus que circulam no município. Atualmente, a decisão do aumento cabe apenas ao Executivo. Presidente da comissão, o vereador Edmilson Americano explicou o parecer favorável para a iniciativa do colega e o posicionamento dele em particular. A gente entende que tecnicamente é legal, tecnicamente é possível, e aí nós jogamos agora para a discussão mais ampla para o debate lá no plenário. Então, cada vereador coloca o seu posicionamento. Eu, particularmente, não tenho a convicção que, de repente, trazer para a Câmara, eu falo enquanto vereador, não enquanto Comissão de Trânsito e Transportes. Não entendo que, de repente, isso seja o melhor caminho, não estou convicto, mas vou estar estudando um pouco a mais com relação a essa questão na praticidade e vou decidir o voto lá no plenário. Agora, tecnicamente, pela Comissão de Trânsito e Transportes, foi dado o parecer favorável, porque, tecnicamente, é possível e está dentro da legalidade. É que seria uma maneira, né, vereador, talvez os vereadores poderem defender até um pouco melhor a população, porque nós vimos recentemente, a gente pode falar que 2013 é recente, e é, porque são apenas três anos, os protestos contra o aumento das tarifas e tal, e naquele momento estava tudo nas mãos mais do governo e não dos vereadores, não dos deputados, não dos parlamentares. Seria uma maneira até de vocês poderem defender melhor a população, né, apesar de gerar desgaste em determinado momento. É, então, você falou muito bem. O que é defender a população? Às vezes, defender simplesmente, pura e simplesmente, a tarifa mais baixa, também significa em aumentar o subsídio da prefeitura às empresas de ônibus. Então, você traz para o plenário uma questão mais política e menos técnica. Isso é importante dizer, porque nem sempre defender a população é por uma tarifa, por exemplo, pela metade do preço, porque nós sabemos que o que a tarifa paga não é o que o operador recebe. O operador recebe aquilo que a prefeitura paga, inclusive de subsídio. Quanto mais baixa a tarifa, mais subsídio a prefeitura tem que aportar. A prefeitura aportando mais subsídio, na realidade, é menos dinheiro para outras obras, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante dizer que, indo ao plenário, esse reajuste, a discussão vira mais política e menos técnica. Mas que também é viável, né? A população acaba conhecendo os argumentos de cada vereador. Música Legenda Adriana Zanotto